Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Vamos continuar estudando sobre frequência e volume de treinamento para a força e também para a hipertrofia. Bom, nesses últimos vídeos, estamos debatendo mais a questão do volume de treinamento em relação à força e o ganho de massa muscular. Tem um artigo muito interessante que eu deixei para você no último vídeo para a gente discutir ele ao longo desta aula, publicado por Daniel Aoubi e seus colaboradores, em que, muito parecido com o estudo de Brigato e colaboradores, sobre a comparação de protocolos com diferentes volumes, quando levado em consideração o número por séries, por grupamento muscular, ao longo de uma semana. Então, esse grupo de pesquisadores fez algo bem interessante na mesma linha de raciocínio do estudo do vídeo anterior. Comparar três protocolos, três modelos de volume de treinamento semanal. Esses três modelos que os autores propuseram aí nas suas comparações foi bem bacana também. Dá um olhar diferente em relação ao estudo anterior, porque não são volumes tão elevados assim, a ponto de 32 séries, como foi no estudo anterior. Saca só, os três protocolos que os autores trouxeram para fazer as devidas comparações, 12 séries por semana, 18 séries por semana e 24 séries por semana. Ou seja, séries por grupamento muscular, que é uma forma bem interessante de fazer o controle do volume de treino, as progressões e também, é claro, fazer os ajustes de deload também, as reduções das cargas de treino ao longo dos ciclos. Isso é muito importante para que o nosso cliente, nosso aluno, nosso atleta, consiga progredir da melhor maneira possível. Então, esses três protocolos foram utilizados na pesquisa. Participaram do estudo 35 homens treinados. Então, veja que é uma amostra um pouco maior do que as anteriores. O dobro, inclusive, praticamente o dobro da amostra do estudo anterior. Submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas. Pelo menos três anos de treinamento e que tivessem 1,5 de força relativa no agachamento eram critérios de inclusão bem importantes. Então, todos estes homens tinham que ter pelo menos três anos de treinamento. Então, um nível bem experiente quanto à frequência, quanto ao período de prática ininterrupta. Está certo? Agora, outra coisa interessante que chamou bastante atenção no artigo é essa força relativa aqui de 1,5. Então, aqui nesse caso, todos os participantes tinham que conseguir fazer, no teste de um RM no agachamento, pelo menos o seu próprio peso, mais metade do seu peso, ou seja, mais 50%. Exemplo, se algum destes homens tivesse 100 kg de peso corporal, de massa corporal, peso de balança, este homem tinha que, pelo menos, fazer o agachamento em uma repetição, para uma repetição, 150 kg, que é 100 mais 50%, ou seja, 100 vezes 1,5 dá 150. Então, os praticantes tinham que levantar pelo menos, pelo menos. Depois, eles acabaram fazendo até mais do que isso aqui. Mas esse é um critério bem interessante. A força relativa no agachamento. Foram analisadas a força máxima dinâmica no teste de 1RM, foi feito o teste de 1RM, resistência muscular a 70% de 1RM. Isso é muito importante. Por que é muito importante essa sacada aqui dos autores? Porque o teste de 1RM, a análise é força. E pouco se investiga a resistência muscular, ou seja, a capacidade de força de resistência. 70% de 1RM é considerada intensidade de moderada alta, dependendo do autor que você selecionar para a sua convicção em relação a essa classificação. Porém, 70% de 1RM é um parâmetro bem interessante para hipertrofia. Então, será que trabalhar quantidades diferentes de séries por grupamento muscular interfere na resistência de força, ou força de resistência? Essa aqui foi uma sacada muito massa dos autores, pelo menos na minha opinião. Beleza? Vamos lá. O que mais que eles fizeram aqui também? A espessura muscular por meio da ultrassonografia, igual aos estudos anteriores. Entre outras avaliações, como por exemplo, eles fizeram análise do percentual de gordura, fizeram também o cálculo da gordura da região específica do quadríceps, que eu vou trazer essas informações também, e vamos discutir isso ao longo deste vídeo. E o treinamento foi executado somente em membros inferiores. Então, aqui temos uma limitação. Temos uma coisa bem importante, muito importante, inclusive, que é necessário estar descrito aqui para vocês. Que o treino foi feito só para musculaturas de membros inferiores. Então, a gente sabe que hoje a literatura já tem um corpo de evidência bacana, mostrando que as musculaturas são diferentes em relação à sua resposta ao volume de treinamento. Não só ao treinamento, em termos de volume, intensidade e outras variáveis, mas também à recuperação. E não somente isso, mais especificamente ainda falando, quanto à diferença entre homens e mulheres. Então, cada vez mais, conforme o tempo passa, a gente vai descobrindo coisas novas, verdades transitórias, isso é fato, porém, nos dá subsídios para poder fazer uma prescrição com base em evidência científica. Tá certo? Olha só aqui a tabela número 1 do artigo científico, que mostra as características dos participantes da pesquisa. Veja que aqui nós temos o grupo 12 séries, o grupo 18 e o grupo 24. Tem um pouco menos de elementos amostrais, ou seja, de homens, aqui no grupo 24, porque teve algumas perdas aqui, que os autores comentam no estudo por que aconteceu essas perdas. Mas temos 13 participantes no grupo 12, 12 participantes no grupo 18 e 10 participantes no grupo 24. A idade, veja aqui, a idade média dos participantes, na casa dos 20 a 23 anos. Aqui a massa corporal total, o peso de balança, na casa dos 77 até quase 80 kg. Então, é uma diferença bem pequena aí. Claro que o desvio padrão é bem alto, então tem uma diferença grande entre o próprio grupo. Percentual de gordura, veja aqui na casa dos 12,4 para 13,7. Então, uma semelhança aí, quando a gente olha grupo a grupo pela média. Mas você vê também que o percentual de gordura pelo desvio padrão, esse valor aqui depois desse mais, desse menos, 4,6. Então, aqui tem participantes com BF de 17, BF de 12, BF de 10, tudo isso também. Esse ROE FFM, que é bem interessante também, que os autores investigaram, significa uma região de interesse sobre a massa livre de gordura. Então, tudo que não é gordura, basicamente, aqui eles vão vincular com a hipertrofia. Então, veja que em quilogramas, na região do quadríceps, veja que o grupo 12 tinha 26,2 kg na média, o grupo 18, 25,7 e o grupo 24, 26. Então, você vê que a amostra é bem parecida quanto às variáveis. Temos o somatório também aqui da espessura muscular, tanto da região medial quanto da região distal do quadríceps em centímetros. Os dados estão aqui na média. Esse PSN, o que significa isso? É o número de séries que os praticantes faziam em média antes de começar o protocolo. Olha que bacana! Então, esse grupo aqui, o grupo 12 séries, eles acabaram tendo que ter uma redução do número de séries para começar o protocolo. O outro grupo aqui teve um aumento e esse aqui teve quase o dobro. Será que isso interfere no encaminhamento da pesquisa? Ou seja, os participantes, ao chegarem para a pesquisa, eles tinham uma média de 12 a 14 séries por grupamento muscular. Então, esse grupo aqui, 12, praticamente não teve modificação no seu protocolo. Na verdade, até diminuiu. O que vai impactar bastante é o grupo 18 e o grupo 24. Nesse caso, teve até o dobro de volume para alguns participantes. Então, a gente consegue observar aqui, na próxima informação, a diferença no número de séries na média. Uma redução de uma série meia, um aumento de 4,1 e um aumento de quase 12 séries. Aqui temos também a relação da força muscular relativa. Lembra que eu comentei com você na tela anterior que os participantes tinham que ter pelo menos 1,5 de força relativa? Na verdade, eles conseguiram até ultrapassar o valor de 2. Então, eles conseguiram passar até duas vezes o valor. Exemplo, se algum homem aí pesasse 100 kg, ele fez 200 kg em 1RM no agachamento. Ok? Então, as informações aí para você na tela sobre as características dos participantes. Já nessa tabela, a gente consegue ver a periodização do treinamento, que foi feito tanto para o grupo 12, para o grupo 18, para o grupo 24. Então, foram feitos dois dias na semana, dia 1 e dia 2. Eles chamaram isso de primeiro mesociclo da semana 1 até a semana 4. E o segundo mesociclo foi da semana 5 até a semana 8. Veja o seguinte, dia 1, back squat, leg press e glute ham raise. O que significa isso? Agachamento ou leg press. E isso aqui é a flexão nórdica. Então, os participantes fizeram esses três exercícios somente, bem completos, bem gerais, né? Inclusive, excelentes exercícios que devem estar na rotina dos nossos alunos. Exceto, claro, se tiver alguma limitação ou alguma restrição a executar esses exercícios. Veja o seguinte, 12 séries no back squat, no agachamento, o grupo 12 séries fez 3 séries de 6 a 8 repetições. Leg press, 3 séries de 6 a 8. E o glute ham raise, ou seja, flexão nórdica, 2 séries de 4. Já para o grupo 18 séries, teve um aumento no agachamento e no leg press no número de séries, uma e duas séries respectivamente, e flexão nórdica se manteve. Já o grupo 24, 6 séries para agachamento e para leg, e também duas séries igual aos outros dois grupos para a flexão nórdica. Isso para o dia 1. Então, no dia 1, eles trabalharam mais intensidade. Por quê? Porque aqui está 6 a 8 repetições. Já no segundo dia, o que aconteceu? O número de séries foi mantido, porém, a faixa de repetições foi ampliada. Então, eles trabalharam aqui, todos os participantes em todos os grupos, em uma zona de repetições com menos intensidade do que aqui, porém, mantendo o número de séries. É só você observar. Agora, na virada para o segundo mesociclo, o que aconteceu? Aconteceu que no dia 1, olha só, no dia 1, para todos os grupos, foram duas séries de 6 repetições. Então, teve um aumento no volume pelo número de repetições no primeiro dia do mesociclo 2 para a flexão nórdica. O que aconteceu com os outros exercícios? Bom, o agachamento e o leg press para 12 séries se manteve 3 séries em cada exercício. Já para o grupo 18, eles inverteram aqui. Percebe que no dia 1, era 4 de agachamento e 5 de leg press para o grupo 18. Aqui eles trocaram 5 de agachamento e 4 de leg press. Eles fizeram a troca. A mesma coisa serve para o segundo dia, tanto do mesociclo 1 quanto do mesociclo 2. Eles trocaram, simplesmente trocaram. Repare que aqui é 4, 5, 5, 4. Aqui é 5, 4 e aqui é 4, 5. E, além disso, eles aumentaram duas repetições na flexão nórdica, tanto para o dia 1, para o dia 2, para todos os grupos. O grupo 24 manteve tudo padrãozinho em relação ao agachamento e ao leg, porém, aumentou duas repetições, conforme eu já falei para você, na flexão nórdica, beleza? Agora vamos ver outras informações. Duas repetições em reserva. Então, eles não trabalharam até a falha. Inclusive, com duas repetições longe da falha. Isso é importante, né? Dois minutos entre séries, três minutos entre exercícios. Então, foi um protocolo, teoricamente falando, comparado aos outros que nós vimos, mais brando. Porque nós vimos protocolo com falha, protocolo com um minuto de intervalo entre os exercícios, protocolo com uma repetição na reserva, trabalhando com cinco séries de seis repetições, bem pesado. Aqui foi duas na reserva, com dois minutos de intervalo entre as séries e três entre exercícios. Então, os períodos de recuperação foram maiores, a densidade do treino foi menor. Ok? Bom, outra coisa importante é que, ao final de cada treino, foi coletado a PSE e também a escala de sentimento. Ou seja, a percepção subjetiva de esforço e a escala de sentimento. E aqui na tela agora, você está vendo as escalas que foram utilizadas. A PSE foi a PSE clássica de Foster, que vai de 0 a 10. É interessante a gente falar sobre isso, porque os autores perderam a oportunidade de utilizar a escala de OMNI. Porque a escala de OMNI é mais específica para o treinamento de força. Mas tudo bem, é uma escala validada, que pode também ser utilizada no treinamento de força. Inclusive, está aí, utilizada por esse grupo de pesquisa. Em que você, depois do treinamento, vai perguntar como foi a sessão e o praticante vai apontar primeiro o descritor. Então, ele vai dizer como que foi a sessão e depois apontar o número. Porque tem descritores que correspondem a dois números. Exemplo, o difícil. Então, se o praticante diz difícil, pode ser um difícil 5 ou um difícil 6. Quem vai responder isso é o participante, é o praticante no caso. A escala de sentimento reflete o lazer frente ao exercício, a sensação de prazer do treinamento, que não necessariamente está relacionada com a percepção subjetiva de esforço. O que acontece é que nós temos populações que são sensíveis ao esforço e ao lazer. Ou seja, quanto mais esforço feito, mais desprazeroso é. Ou seja, mais chato, digamos assim, é o treinamento. Tem pessoas que são contrário. Atletas de alta performance. Se o treino for fácil ou muito fácil, ele tende a uma aversão. Essa aversão, ele vai dizer, o treino foi ruim, muito ruim, porque foi chato. Então, a escala de sentimento nos ajuda a entender o prazer da sessão de treinamento, que não necessariamente está relacionada com a percepção subjetiva de esforço. Essa escala, ela vai de menos 5 a mais 5. E também, primeiro o descritor e depois o valor. Por exemplo, se o seu aluno disser, o treino foi bom, mas bom quanto? Bom mais 4, bom mais 3 ou bom mais 2? Aí o aluno vai melhorar, ele vai aperfeiçoar a resposta. Como por exemplo, bom mais 2. O mais 1 é o razoavelmente bom, o zero é o neutro. menos 1 razoavelmente ruim, e assim vai até chegar em menos 5. Certo? Então, os autores tiveram essa sacada também, essa escala é muito bacana. Eu sugiro você utilizar nas suas sessões de treinamento, principalmente com idosos. Essas escalas são bem interessantes para você utilizar nas sessões de treinamento com os seus alunos. Fica essa dica aí para você usar com sabedoria, inclusive. É importante que o seu aluno seja ensinado a interpretar essas escalas e a responder corretamente. Beleza! Aqui nessa tabela, vamos observar as variáveis de 1RM, força, e também da resistência em 70% de 1RM. Olha que legal! Você está vendo aqui o grupo 12, o grupo 18 e o grupo 24 na força, e aqui 12, 18, 24 na resistência a 70%. Bom, aqui temos os valores antes do protocolo e aqui os valores depois do protocolo. Esse aqui é o tamanho de efeito. É um valor encontrado para a gente ver a magnitude que a intervenção causou na variável analisada. Nós temos uma classificação clássica desse tamanho de efeito. Exemplo, de 0 até 0,2 é um tamanho de efeito insignificante, trivial, que a gente chama. 0,2 a 0,49 é um tamanho de efeito pequeno. Então, 0,5 a 0,79, tamanho de efeito médio, moderado, que é muito bom, inclusive. 0,8 ou mais, aí nós temos um tamanho de efeito grande. Então, repare o seguinte, o grupo 12 séries por grupamento muscular, quando observado somente os membros inferiores, esse grupo saiu aqui de 161,9 kg na média para 180,2, com tamanho de efeito 0,58. Então, o tamanho de efeito aqui foi considerado moderado. Já o grupo 18 séries, o tamanho de efeito foi 0,81, tamanho de efeito grande. E o grupo 24 teve um tamanho de efeito 0,3, considerado pequeno. Então, veja que interessante, né? Por mais que não houve diferença estatística entre os grupos, mas o tamanho de efeito a gente consegue observar a magnitude da intervenção, mesmo que não haja diferença entre os grupos. E se a gente for usar os valores percentuais, que eu gosto de apresentar isso, olha só. O grupo 12 séries por grupamento muscular teve um aumento médio de 11% na força máxima absoluta, de forma dinâmica, no teste de agachamento. Já o grupo 18, 16%. E o grupo 24, 5%. Então, por meio dessas informações, a gente observa que para a força muscular, o grupo 24 não é uma opção tão interessante assim. Já é mais válido ficar entre 12 e 18. É mais válido, principalmente, próximo aos 18. Porque o tamanho de efeito aqui se mostrou grande. Já para a resistência, ou seja, o número de repetições feitas com 70% de URM, observe o seguinte, antes da intervenção, o grupo 12 fez, na média, 14,6 repetições. Só que o seguinte, repetição também é uma variável discreta. Mesma coisa que eu comentei com você sobre a frequência, o número de vezes por semana. Não existe meia repetição. Existe uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui os autores trabalharam como uma variável contínua, mas, de fato, ela é discreta. Então, os participantes do grupo 12 ficaram ali em torno de 14, 15 repetições antes, antes da intervenção. Depois, aumentaram lá para a casa dos 19, quase 20 repetições. O tamanho de efeito, 0,8, tamanho de efeito grande. Olha só que interessante. Já o grupo 18, séries por grupamento muscular, olha só como a ciência, às vezes, sacana com a gente. Aqui foi o maior tamanho de efeito, aqui foi o menor, tamanho de efeito pequeno. Já o grupo 24, que aqui tinha sido o menor, aqui foi o maior, olha só, 0,91. Saindo de 17,2, numa média ali, 17 repetições, para 23 repetições, praticamente. Percentualmente falando, o grupo 12 teve um aumento de 32% no número de repetições. O grupo 18, 15%. E o grupo 24, 33%. Então, foi um pouquinho superior. Já para a resistência, então, parece que o protocolo de 24 é mais interessante, ou de 12. Já o 18, não. E aí você entra, né, num grande impasse, não é mesmo, professor? Não é mesmo, professora? Porque, tá, para a força, o protocolo ali de 18 pareceu mais interessante. Para a resistência de força, ou para a força de resistência, a mesma coisa, o protocolo 12 e o 24 foram bacanas. Então, sobra o quê? Sobra você periodizar. Olha só a importância da periodização do treinamento. Nessa tabela aqui, a tabela 5 do estudo, também é bem massa. Vamos analisar ela? Olha só. Temos aqui o que os autores chamaram de região de interesse sobre a massa livre de gordura. Região do quadríceps, que vai do quadril até a patela. Essa região centralizada do quadríceps, eles analisaram a quantidade de massa livre de gordura em quilogramas. Olha que bacana aqui, ó, grupo 12 séries, teve na média aí 26 quilos, grupo 18, 25, grupo 24, 26, ok? Depois, todos eles tiveram um aumento, mas veja que todos eles aqui, ó, valores bem baixos do tamanho de efeito. Inclusive aqui o 24, tamanho de efeito trivial, insignificante. Esses dois é que tiveram um aumento ali considerado pequeno, pequeno tamanho de efeito, 12 e 18 séries. Então, aqui, aproximadamente, teve um aumento de 4,5% na massa livre de gordura na região do quadríceps. O grupo 12 e o grupo 18 séries. Isso na média dos dois valores. Já esse dado, que significa a espessura muscular da região central do quadríceps, da região medial do quadríceps, olha que legal. Está vendo os valores de tamanho de efeito, ó, 0,41 é pequeno. 0,34 também é pequeno. E aqui 0,16, insignificante. Então, mais uma vez, o grupo 12 e o grupo 18 tiveram um pequeno destaque comparado ao grupo 24. Aproximadamente, aí, 5 a 7% nos dois grupos de aumento da espessura muscular da região medial do quadríceps. Já na região distal, olha só, olha os valores aqui, ó, 0,38, 0,31, 0,44. Todos eles estão com tamanho de efeito pequeno, só que este aqui, que é o grupo 24, está quase em 0,5, que é o tamanho de efeito considerado moderado. Então, o grupo 24, ele teve um pequeno destaque comparado aos outros dois grupos. Dá para a gente botar um valor percentual aqui, 13% aproximadamente, que o grupo 24 teve de aumento na espessura muscular da região distal da coxa. Ok? Então, essa informação também é muito bacana. Já no somatório dos dois, este aqui significa a soma das duas espessuras. Quando comparado tudo agora, todas as espessuras. Veja, ó, 0,43, 0,34, 0,31. Estão bem próximos também. Agora, que este grupo aqui se destacou um pouquinho mais, 8%, aproximadamente, foi o aumento quando somadas as duas regiões analisadas por ultrassomografia. Então, olha só, tem vantagem para grupo 12, tem vantagem para grupo 18, tem vantagem para grupo 24. Basta eu olhar com bastante cautela. Mesmo assim, não houve diferença estatística entre os grupos nessas variáveis analisadas. Agora, aqui é para fechar com chave de ouro. Olha só que interessante essa tabela. Os autores dividiram os participantes em baixa responsividade, média responsividade e alta responsividade. Fizeram isso por tercis. Primeiro tercio, segundo tercio e terceiro tercio. O que significa isso, Moacir? Significa aqueles participantes que responderam pouco na intervenção, tiveram pouca resposta nas variáveis analisadas. Participantes que tiveram uma resposta média e participantes que responderam muito bem, foram altamente responsivos à intervenção. E aqui, tem a quantidade de participantes em cada grupo, ok? Vamos entender isso aqui, baixa responsividade. Os low responders, aqueles participantes que responderam muito pouco, foram 5 participantes no grupo 12 séries, 4 participantes no grupo 18 séries e 3 participantes no grupo 24 séries, que responderam muito pouco à intervenção. Então, tiveram poucos resultados. Olha só, em relação ao somatório da espessura muscular de todas as regiões analisadas, teve participante aqui que não ganhou nada. Nada, 0,0. Na média foi nada, um ou outro que ganhou alguma coisa. Essa aqui é a região de interesse, o ganho de massa livre de gordura na região da coxa, 0,3 kg, 300 gramas só. E vamos continuar analisando essas duas variáveis, que elas são muito importantes para a hipertrofia. Olha só, aqui, segundo tercio, que é a média responsividade. 4 participantes no grupo 12 séries responderam de forma média. 4 participantes de forma 18 responderam de forma média. E 3 participantes do grupo 24 responderam de forma média. Veja que os valores são um pouquinho diferentes desses aqui, são maiores. ganharam meio centímetro de espessura muscular nas regiões analisadas, ganharam 1,1 kg na região do quadríceps, na média também, né? E aqui tem os outros dados que eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o terceiro tercio, que é o grupo alta responsividade, 4 participantes responderam muito bem à intervenção, fazendo apenas 12 séries. 4 participantes no grupo 18 e 4 participantes no grupo 24. Olha a diferença dos valores, ó. 1,3 cm, 1,6 kg na região central do quadril. Reparou que tem dois caracteres aqui e um caractere aqui, ó, a cruz? O que significa isso? Significa que é diferente do grupo de alta responsividade. Então, o grupo de alta responsividade, os high responders, eles tiveram um aumento significativo das regiões analisadas por ultrassonografia, ou seja, a espessura muscular da coxa, da coxa toda, tanto a parte medial quanto a parte distal, quando somadas, quando comparado aos médios e aos baixos responsivos nesse grupo. Já para o aumento da massa livre de gordura na região da coxa, tanto o grupo médio quanto o grupo alto responsivos já foram superiores aos baixos responsivos. Só que eu quero uma atenção sua é o seguinte, ó. Veja que foi bem parecido os valores de participantes nos grupos tanto de baixo quanto de médio quanto de alto responsivo. Ou seja, individualidade biológica. Vai ter participante que vai responder muito bem fazendo 12 séries por grupamento muscular ao longo da semana, e vai ter participante que não vai responder nada fazendo 24. Isso é individualidade biológica. Então, essa tabela foi fenomenal quando os autores mostraram isso no artigo científico. E repare que, curiosamente, o volume total de treinamento, na média, foi maior no grupo que foi baixo responsivo. Isso causa uma grande incógnita na literatura porque nós temos, isso com base também em evidência na literatura, a informação de que o volume total de treinamento, séries vezes repetições vezes peso, está relacionado com hipertrofia. Isso aqui não aconteceu nesse estudo. O volume total de treinamento não foi determinante para o aumento da espessura muscular e nem para o aumento da massa livre de gordura na região do quadríceps. Só que é importante falar, é claro, que esse estudo foi feito apenas com membros inferiores. Mas imagina se esse estudo tivesse feito outras análises de outros grupamentos musculares ou até mesmo o treino tivesse sido diferente. São limitações do artigo, mas esse estudo traz um bom insight para a gente sobre a força e sobre a hipertrofia e também sobre composição corporal. E, claro, um diferencial que foi a resistência, que o número de séries por grupamento muscular está relacionado de uma forma muito particular na variável analisada, como eu mostrei para você aqui de acordo com os autores. Para a força, tal número de séries pode ser mais interessante, para a hipertrofia já é outro, para a resistência já é outro. Então, sobrou o quê? Novamente, te falo, sobrou periodizar. Então, apesar de existir muitas discussões sobre fracionamento de treino, força, hipertrofia, volume de séries, o importante é a motivação para o cumprimento do programa de treinamento prescrito. Por isso, a periodização vem como uma forma de não só motivar, mas também de trazer aderência ao programa de treinamento dos nossos alunos, dos nossos clientes. E, além disso, a literatura salienta a importância da periodização do treinamento e a oscilação de carga ao longo dos ciclos. Porque, como você observou, tanto pela individualidade quanto pelos diferentes estudos, que 32 séries vai ter algum momento que você vai precisar colocar esse volume para tentar otimizar os ganhos na espessura muscular de vaso lateral, de bíceps braquial, de tríceps braquial, espessuras que, neste último estudo, não foram analisadas. Então, você pega todas essas informações da literatura e monta a sua estratégia de periodização, e monta os seus ciclos de treino. Com isso, então, para a gente dar sequência aqui, eu vou entrar com exemplos práticos, é claro. Agora, mostrada toda essa ciência, mostrada toda essa literatura, eu vou trabalhar com você, no quadro, depois, nos próximos vídeos vai ser no quadro, um exemplo de uma periodização de treinamento com base em três vezes por semana. E eu te pergunto, quais são essas possibilidades que você tem de trabalhar três vezes por semana? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você possibilidades, são possibilidades, não são regras, são ferramentas, são estratégias, para você trabalhar três vezes por semana com o seu aluno, levando em consideração que ele é um aluno iniciante. Não extremamente iniciante, mas um aluno iniciante. E nós vamos criar uma linha de raciocínio aqui nesse curso, a partir de informações aqui na tela que eu vou trazer para você, e depois no quadro. Então, eu vou para o quadro também, para mostrar para você, escrever lá na caneta, para a gente raciocinar junto isso. Combinado, então, personal, muito obrigado pela sua atenção, e te encontro no próximo vídeo, hein? Um abraço, tchau!